E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos lá, eu sou o Francisco Braga, estou aqui para o nosso sétimo encontro de Direito Constitucional dessa revisão final, visão da prova objetiva da PGE do Tocantins. Tá, pessoal? Então, o tema de hoje é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Isso aqui é carta marcada em concurso, aqui é figurinha conhecida em prova de PGE, isso aqui cai muito. Eu tenho certeza absoluta que vai aparecer alguma coisa sobre o CNJ na prova de vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre o CNJ é o seguinte, o CNJ tem 15 membros, tá? Eles têm mandato de dois anos e é admitida uma recondução. Isso aí eu já vi cair em prova. Agora, quem são esses membros, de onde eles vêm, quem indica, como é que funciona essa formação aí do Conselho Nacional de Justiça. Vamos acompanhar a tabelinha que eu fico aqui esquematizando o assunto para a gente. Vamos ver. Primeiro, o CNJ tem como membro um ministro do STJ, que é indicado pelo próprio STJ. Tem também um ministro do TST, é indicado pelo próprio TST, tá? Um desembargador de TJ, que é indicado pelo STF. Um juiz de direito, que também é indicado pelo STF. Além disso, ele tem um juiz federal, tá? Que é indicado pelo STJ e um desembargador federal, que também é indicado pelo STJ. Um juiz de TRT, indicado pelo TST. Um juiz do trabalho, indicado pelo TST. Um membro do MPU, que é indicado pelo Procurador-Geral da República. E também um membro do Ministério Público Estadual, que daí ele é indicado pelo Procurador-Geral da República também, mas entre aqueles que cada Ministério Público Estadual, né, indicou no âmbito de sua competência. Tá certo? Além disso, dois advogados, que são indicados pelo Conselho Federal da OAB, e dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação elibada. Quem indica? Um é indicado pelo Senado Federal e outro é indicado pela Câmara dos Deputados. E como é que ocorre a nomeação? A nomeação é feita pelo Presidente da República após a aprovação da indicação pelo Senado Federal por maioria absoluta. Nesse quadro, vocês devem ter contado 14 membros. Daí eu falei, pô, o CNJ tem 15 membros. É que tem um membro que não é indicado. Ele é um membro nato. Quem é? É o Presidente do CNJ. É o único membro nato do CNJ. O Presidente do CNJ é o Presidente do STF. Qual é a consequência disso? É que o cargo de Presidente do CNJ é um cargo privativo de brasileiro nato. Porque o Ministro do STF tem que ser brasileiro nato. A Constituição não fala expressamente. Cargo de Presidente do CNJ é privativo de brasileiro nato. Mas isso é a conclusão a que se chega a partir da informação que se tem de que o Presidente do CNJ é o Presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Outra informação relevante é que o Ministro do STJ, que integra o CNJ, ele será o Corregedor. Tá? E aí, por conta disso, ele fica excluído da distribuição de processos lá no STJ. Tá? Tem muito trabalho como Corregedor, não consegue dar conta das funções de Ministro do STJ cumulativamente. E quem substitui o Presidente do CNJ? Não é nenhum membro do CNJ. Tá? O substituto do Presidente do CNJ, que é o Presidente do STF, é o Vice-Presidente do STF. Logo, quem substitui o Presidente do CNJ é alguém de fora do CNJ. Tá? O Presidente do CNJ é substituído pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo a conhecer o nosso supercurso de revisão de véspera, revisão final, para o concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Tocantins para o cargo de procurador. Nós, do Lá Concurso, fizemos uma grande parceria com uma equipe top de linha, nível Brasil, de revisão de véspera. E essa aula que você acabou de assistir, na verdade, não é uma aula, né? É um pequeno pedaço de uma aula, então, um pequeno trecho, pequeno trecho demonstrativo para que você conheça aí os nossos serviços e a qualidade. Esse curso do Tocantins, preste atenção, são, no mínimo, 15 horas de revisão, revisões bastante pontuais, na qual eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que a galera vai conseguir ter um percentual de acerto antecedente à prova em torno de 20%. Gente, isso é um diferencial competitivo muito grande, considerando um concurso dessa complexidade. Bacana? Então, meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui no Lá Concurso, com a revisão PGE. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.